Abrindo aqui o V-Ray e vindo nessa barra de ferramentas chamada V-Ray Lights, temos aqui esse último ícone. O que é isso? É a possibilidade de você aumentar ou diminuir a intensidade de qualquer uma dessas luzes aqui da V-Ray Lights dentro do próprio SketchUp de forma mais prática. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma Plain Light dentro da cena. E agora eu vou clicar nesse ícone aqui. Se eu posiciono o mouse em cima da luz, essa luz ficará com essa imagem mais amarelinha. Então eu clico com o mouse em cima dela e seguro para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir a intensidade da luz. Simples assim. E nesse exato momento, dentro do curso V-Ray para iniciantes, já conhecemos todos os botões aqui dessas barras de ferramentas. E praticamente todos os botões aqui dessa V-Ray Lights também, faltando apenas essa cúpulazinha aqui. Bem, agora se entrarmos aqui nesse ícone do Asset Editor, fazendo uma revisão, já sabemos o que significa essa lâmpada, certo? Já conhecemos também essa função aqui desse ícone parecendo um cubo e como ele está conectado com a barra do V-Ray Objects. Também vimos que esse ícone aqui é um atalho para a renderização, para iniciar o render do nosso projeto. Sendo que se a gente clicar nessa setinha aqui de baixo, poderemos escolher entre a renderização tradicional e o tipo de render em tempo real. E aqui temos também um atalho para a janela chamada Frame Buffer, que é onde fica a janela que guarda a última imagem da nossa renderização, além de outras funcionalidades bem interessantes dessa janelinha. Show! Aqui dentro do Asset Editor, então está faltando apenas conhecermos melhor o primeiro ícone, que é dos materiais, e essa engrenagem aqui. Clicando nessa engrenagem, vamos nos deparar com a relação de configurações aqui dentro do V-Ray. Essas são configurações que estão inclusas nesse grupo das opções, desses três grandes grupos que eu separei do V-Ray. Ou seja, aqui não tem nem configurações de iluminação, nem configurações de materiais. Porém, há uma série de outras ferramentas que nos ajudará e facilitará a nossa renderização. Se clicarmos nessa setinha aqui para o lado, teremos mais configurações ainda. Eu já te digo uma coisa, não vale a pena eu me aprofundar e te explicar sobre cada uma delas. E eu ainda te digo, nem eu mesmo sei o que faz profundamente cada uma delas. E mesmo assim, consigo chegar a resultados como esse. Porque a tecla que eu bato é, você não precisa ficar se aprofundando em cada detalhe do V-Ray. Você só precisa conhecer as configurações certas que vão te dar resultados para projetos arquitetônicos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí